Fala aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Edson Angelo Lisboa e hoje estou aqui para contar a minha experiência trabalhando no Broadway Store ou por outra podemos dizer a minha experiência trabalhando em um bar digamos que a experiência está sendo boa e eu tô gostando se você gosta desse vídeo deixe aqui embaixo deixe seu like se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais estarão aqui na descrição que eu não sei que lá no Insta começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões e ressaltar pessoal que este canal que não seja membro torne-se membro deste canal por dois real que você estará ajudando este canal financeiramente e além disso também estará divulgando meu emprego para diversas outras pessoas ajudando o canal compartilhando este vídeo isso é muito bom para mim porque está agregando valor é para o meu currículo futuramente pessoal e eu tô muito grato obrigado por isso Jetson qual é a categoria que você ocupa no emprego que você está trabalhando atualmente eu sou vendedor assim como o gerente né é nesse caso somos dois trabalhadores eu e uma senhora muito mais velha relação a mim mas eu tô na gerência e ela faz vendas eu também faço vendas assim sucessivamente né pessoal a empresa começou agora e já faz um mês que a empresa está em funcionamento o estabelecimento está em funcionamento e já faz um mês também que eu trabalho por essa razão que vocês me veem bastante sumido aqui nas redes sociais eu tô muito empolgado em minha nova jornada não desisti da faculdade e continuo estudando mas mesmo assim também estou a trabalhar nos meus momentos vagos eu gravo vídeo para vocês aqui no YouTube pessoal muito obrigado a todos que me acompanham e amo você primeiro lugar pessoal é que o trabalho é bastante desafiador é muito mas muito desafiador pessoal todos os dias eu acordo pela manhã é com consciência de que hoje eu devo trabalhar e eu também tô de férias apesar de coisas que começam com F são coisas extremamente off férias folga são coisas muito off né pessoal mas é isso é desafiador a gente tem que lutar tem que acordar cedo todos os dias e além disso eu também me desafiei aí para o ginásio né é como poder ver acho pela câmera assim dá para notar que minha massa muscular está muito diferente não estou melhorando muito a minha saúde física a minha saúde mental e o tempo eu também estudei sobre marketing digital por essa razão que estou a conseguir lidar né trabalhando nesse lugar e tá sendo uma experiência muito boa tá sendo desafiador é é muito bom às vezes eu acordo numa bad vibe mal disposto mas olha cara eu tenho que trabalhar porque eu escolhi isso eu quero isso então eu tenho que fazer mesmo desanimado mesmo cansado mesmo que esteja sozinho eu tenho que ir então basicamente eu vou lá trabalhar e minha alegria volta durante a noite às vezes é muito bom quando a gente a gente acaba tendo um bloqueio mental isso é para o que nos reconstruirmos voltar no jogo então tá sendo desafiador mas eu tô gostando muito de trabalhar lá né pessoal e eu não sei se você já trabalharam num bar num portlestor caso você já trabalhou deixa sua experiência aqui nos comentários diga alguma coisa e eu serei meramente grato se assim você fizer segundo lugar pessoal é entender de contabilidade eu sou na parte da parte da gerência sou gerente sou vendedor ao mesmo tempo né lidar com contabilidade não é fácil eu particularmente já fazia contabilidade por quê porque eu ia pagar e certos impostos para empresas que minha tia funcionária né eu lhe ajudava ia pagar certos impostos acabei tendo uma experiência é com isso e além disso uma das das partes que eu acho muito é difícil a contabilidade é na questão de contar dinheiro tipo às vezes tem aquela 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 coisa que aparece na minha na nossa mente né tipo eu contei será que tá certo devo repetir umas três quatro vezes a contar dinheiro para ver se realmente bate com a conta é que está no livro daquilo do que nós vendemos então é algo muito desafiador não é fácil também coisas não foram feitas para ser fácil né porque o fácil vai fácil então tem que ser difícil para que a gente possa ter um conhecimento e agregar conhecimento isso é muito bom mas parte da contabilidade pessoal é muito difícil é muito difícil mesmo por causa do que eu repito todos todos do santo dia contando dinheiro cara é muito ruim mas enfim tô aprendendo né tipo com constância é vou aperfeiçoando mais cada vez mais o meu conhecimento sobre a contabilidade do dinheiro e isso é muito bom muito positivo para mim porque eu estou muito feliz e você que é eu sou contabilista que tal o que acha de contar dinheiro comenta aqui abaixo que eu gostaria bastante de saber a sua opinião o seu comentário e estamos juntos nessa irmão eu também já sou contabilista para gerir uma empresa mas enfim podemos ficar felizes pelas conquistas pelas oportunidades né pessoal isso que eu aprendi com vocês brasileiros né e o lugar pessoal é fazer socagem mano eu fiquei tipo nossa como assim tipo você tem que saber o que tem o que não tem o que sai mais então e o que deve entrar mais tá já ver é é um pouco difícil é complicado mas eu já que já estou mesmo a trabalhar já tenho uma constância é mais mais rápida estou aprendendo muito né porque literalmente os nossos patrões não ficam muito aí onde a gente trabalha então isso acaba sobrando para mim para mim eu tenho que fazer estocagem tem que saber do que saiu do que entrou tenho que saber de tudo então é estocagem uma parte é fácil muito mas muitíssimo fácil porque porque você vai saber que aquilo sai mais e deve entrar tantas caixas deve sair tantas caixas e a então é é muito bom é muito positivo né pessoal e estou aprendendo muito né fazendo estoque é basicamente isso é que nem numa casa por exemplo você faz estocagem de alimentação né é tipo contando com coisas que podem virar acontecer futuramente ou previamente né então é basicamente isso eu faço estoque mesmo e eu sou muito experiente nisso hoje eu aprendi sobre marketing digital um tempo e então tenho uma mera experiência né sobre isso contabilidade é uma das partes que eu irei não aprendi muito mas estocagem cara é muito bom e isso além e você já fez estoque alguma empresa quando você trabalha se você também vende é se você tem caixa do supermercado comenta aqui que eu gostaria bastante de ver o seu comentário tá sendo uma experiência muito legal trabalhar no botle store pessoal ou por outra no bar né e em quarto lugar pessoal é ter a vontade de aprender é pessoal eu entrei aí sem nenhum conhecimento além de estocagem além de saber comunicar-se com as pessoas e aí eu entrei sem nenhum conhecimento então sempre tenho vontade de aprender sempre quero aprender o pessoal me julga quando eu falo coisas que eu não sei eu não sei verdadeiramente por isso que eu gosto muito mas muitíssimo mesmo de aprender né e estou lá estou aprendendo está sendo desafiador estou aprendendo a fazer estocagem estou aprendendo área da contabilidade estou inserido em comunicação e saber lidar com as pessoas saber conversar então isso parte da minha vontade de querer aprender e além disto eu estou abraçando essa oportunidade está sendo muito mais difícil legal se você tem vontade de aprender comenta aqui em baixo o que você aprendeu com este vídeo e em quinto lugar pessoal é a coisa que é um pouco mais difícil lidar com clientes pessoal eu é nas minhas duas horas vagas quando ia para a faculdade eu gostava eu gostava muito de aprender sobre a comunicação e além disto na escola é na educação moral física eu também aprendi muito como lidar com as pessoas aprender ser aprender fazer e aprender estar com as pessoas né então eu tenho muito mas muitíssimo respeito muito respeito com as pessoas mesmo que elas estejam no seu estado de medieguez eu sempre sem conversar apesar de que por um momento as pessoas gostam de querer e já tipo dizer me controlar porque você não está a controlar aquilo que eu estou a fazer aquilo que eu estou a beber porque eu não controlo as rodadas que eu tomei eu fico tipo nossa eu sou obrigado a controlar isso não eu deveria controlar eu sei mas eu não falo na cara dele eu estou hoje o que a pessoa vai dizendo eu também da próxima vou ter mais atenção não tem nenhum problema porque porque eu sou muito nervoso e dá um maneiro que não custa subir e eu fico muito mas muito nervoso mesmo e triste às vezes por isso que quando eu estiver nervoso no meu estabelecimento trabalho eu vou no meu canto eu fico eu digo vai passar vai começar e vai começar daqui a pouco e já são meus clientes o que fazer eles são eles que vêm comprar mesmo fazer o que né então tá sendo muito legal muito da hora essa experiência de trabalhar no professor eu não sei como é que vocês chamam aí no professor vão comentando também aqui embaixo e você que tal você que trabalha no supermercado trabalha no par né como é que você consegue lidar com seus clientes comenta aqui deixa seu comentário aí para poder agregar algum tipo de valor para a galera né é basicamente em sexto lugar pessoal todos nós sabemos que constância vence o talento então eu vou aprendendo constantemente e essa constância vai me fazer vencer o talento que eu tenho eu não sei mesmo que talento eu tenho eu consigo me adaptar a qualquer tipo de ambiente que eu estiver né se for a mente ruim é claro que você também vai ficar ruim né porque o ambiente moldam as pessoas é isso que eu estou aprendendo pessoal tá sendo muito legal tá sendo bacana galera bacana mesmo muito top e eu estou muito feliz por isso é a dia e recebeu o meu salário do meu suor de trampar mesmo pra cacete cara e mano é muito mais difícil legal mesmo só trabalhar com o seu dinheiro e fazer aquilo diferente realmente realmente almeja e muito bom o sétimo lugar pessoal é jamais procrastinado é apesar de que é desafiador chega o momento em que a gente diz nossa isso não acaba e uma das coisas também que eu é às vezes me pergunto é tipo o horário que eu chego em casa é muito mais difícil complicado como eu disse desafiador mesmo você vai ser uma vai tem que ser uma pessoa é muito atenta é uma pessoa que não deve reclamar sempre não deve procrastinar mas sim correr atrás lutar pelas suas metas seus objetivos e nunca desistir dos mesmos né pessoal e então é basicamente isto que eu queria contar para vocês se vocês gostam deste tipo de vídeo é desse aqui embaixo deixe o vosso like se inscrevam aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais estarão aqui na descrição que não me segue lá no Insta começa a me seguir para que a gente possa trocar de ideias e opiniões e ressaltar pessoal deste canal que não seja membro torne-se membro do canal por dois real que você estará ajudando este canal financeiramente e além disso também compartilhe este vídeo com teu amigo tua amiga e aquelas pessoas que desistiram né ou fracassaram e é isto muito obrigado até numa próxima oportunidade